Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio pra data de hoje, mano, tá? Tô trazendo esse vídeo aqui dia 17 de setembro, domingão aí, as atualizações das localizações, beleza? Primeiro traficante, galerinha, de hoje tá aqui, ó, esse carinha aqui, tá aqui no posto, mais precisamente aqui, ó, nesse posto aqui das montanhas da Tavian, próximo aqui a essa lojinha aqui, a loja número 4 e próximo a Ammonation número 9, beleza? É só você clicar aqui, ó, Ammonation e você vai passando aqui pros ladinhos, ó, até chegar na Ammonation número 9 Tá chegando aqui na Ammonation número 9, você já sabe que é bem aqui que ele tá, tá? Se você quiser fazer teleporte, é só você usar esse evento aqui, que última equipe do sobrevivente, tá? Que você vai tá transportando pra cá, esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje Sem mais enrolação, já bora pro segundo, tá? Se você quiser já adiantar aqui, eu já vou te mostrar aqui onde tá o segundo, tá? Esse aqui é o primeiro, tá? O segundo, ele vai tá aqui, deixa eu só achar onde foi que eu coloquei a marcação, cara, que eu sempre deixo as marcações Vamos pegar aqui o segundo aqui, ó, próxima loja de máscara É esse que tá bem aqui, ó, onde tá esse pontinho, tá? Vou teleportar pra lá e lá eu mostro o melhorzinho aqui no mapa, ó Pra teleportar, você escolhe um evento, tá? Seja corrida, seja evento de estrelinha, assim, ó, que é os eventos de missão Ou até mesmo esses eventos de corrida, tá? A corrida acrobática é o melhor pra gente tá teleportando, beleza? Então vamos pegar essa corrida aqui, que é a corrida acrobática número 54 Ou você chegando aqui na loja de máscara, você já vê A gente coloca pra iniciar aqui o serviço, tá um ok E fica apertando o botão de mira aí do seu console, do seu PC, tá? O botão de mira Aí vai aparecer pra desejar cancelar serviço Você clica em sim E você vai ser teleportado pra aquele local onde inicia aquela corrida, beleza? Se não der certo, é só você fazer novamente que vai dar, beleza, ó Já chegamos aqui, já apareceu ali no meu mapa o local dele Bem rapidinho, né, mano? Rapidão, rapidão mesmo, ó Já chegamos aqui na segunda localização Que tá aqui pertinho da loja de máscara Você chega aqui na loja de máscara, você já vai estar encontrando ele aqui nesse estacionamento ali, ó Ó o carinha ali, ó É aquele cara que tá ali embaixo aqui, ó Só você chegar aqui e vender seus produtos aqui pra ele, belezinha? Esse aqui, galera, tá pagando melhor na verdinha, olha lá Ó os preços dos caras, maluco Tá bom, hein? Então, só você vender seus produtos pra ele, beleza? Se tá curtindo o vídeo, já deixa aquele likezão Se inscreve aí, ativa a notificação E bora já pra terceira... Deixa eu mostrar no mapa, né, pô? Pera aí, pô, no mapa aqui novamente, ó Segunda localização Então, bem pertinho da loja de máscara, beleza? Só chegar na loja de máscara, você vai estar chegando aqui Ok? Belezinha? E a galera... Opa! E a galera que pediu aí, ó Tô trazendo aí pela parte da manhã, tá beleza? Então vou estar trazendo aqui sempre no horário da manhã aí as localizações E bora lá agora pra terceira localização, né? A primeira a gente mandou ali Agora a terceira localização, galera Deixa eu lembrar onde é que eu marquei, mano Eu marquei a primeira aqui no posto, né? A segunda aqui E a terceira localização, cara Onde foi que eu larguei ela, mano? Tá escondido aqui porque tem muita... Aqui, mano, aqui, ó, tá? A terceira localização tá aqui, ó Desculpa aí, galera Tá aqui em Vinewood Hills, beleza? Ponto de referência Você pode pegar essa missão número 19, tá? Se o senhor não tiver aparecendo as missões, galera Você aperta aí, ó Menu Interativo Vem aqui nessa partezinha Opções de ícones do mapa E vai marcar aqui, ó Serviços Você coloca pra exibir corrida terrestre Sobre duas rodas Mata-mata, tá? Se quiser, coloca todos, né? Você vai aqui e ativa aqui esses serviços, tá? Serviços Ou missões do contato Missões em série também Se você quiser, pode colocar Eu deixo mais aqui os serviços Que é mais fácil, tá? Pra localizar através dos serviços Então, voltando aqui pro mapa Vamos pegar já um teleporte pra lá, ó Tá? O local é bem aqui, tá? Nas montanhas aqui, ó Em Vinewood Hills Aliás, montanha de Tatavia não Olha lá em Vinewood Hills Vou pegar essa estrelinha aqui Que é a minha missão número 19 Tá? Vou iniciar aqui o serviço Vou dar um ok E vou ficar clicando com o botão de mira aí, tá? Só clicar várias vezes Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Botão de mira Apareceu o desejo de cancelar serviço Sim Se aparecer hospedar serviço Você hospeda o serviço E depois cancela Depois que você hospedar Fica clicando no botão de mira Que ele vai teleportar do mesmo jeito, beleza? Chegamos aqui, ó Olha lá No meu mapa já apareceu ali, ó O traficante ali Agora é só pular aqui Vou pegar meu carro que já tá aqui Porque quando a gente faz esse teleporte O carro vem junto Beleza? Então o veículo, o carro O que você estiver usando aí Vai vir junto E aí fica facinho pra você chegar nos locais, mano Bem rápido E bem prático Esse vídeo aqui não vai ter corte Tá? Vai ser um vídeo direto Só pra vocês verem como é fácil Pra fazer as missões aí Das localizações, ó Chega aqui, ó Pá Desce aqui Isso aqui é uma delegacia de meio ambiente Eu acho que é isso, mano Nesse ponto aqui, ó Tá? Você chega aqui, ó Pronto Tá aqui já O traficante Tá ali já puxando um ali, mano O cara é brabo Já tá puxando um ali, ó Olha o cara aí, ó Esse aqui é o cara, ó Eita, meu filho Esse aí tá boa, hein Aqui, ó Localização certinha Tá? Como eu marquei, ó Marquei o pontinho bem em cima mesmo Aqui o ponto de interesse Vou até tirar esse ponto de interesse aqui, ó E aqui é o local do terceiro traficante Beleza? Então, deixa o like aí Se tá te ajudando, mano E vamos já pra localização, então Da Ganvan de hoje, tá? A Ganvan, mano Vamos ver que onde é que é Eu marquei ela aqui A Ganvan vai estar aqui Na entrada de paleto, mano Aqui na floresta de paleto Na madeireira, beleza? Então vamos lá pra madeireira Aqui, ó Bem aqui ela vai estar A gente já tem que Esse evento aqui Que é a última equipe de sobrevivente Que é a número 36, tá? Ou também tem essas outras duas Estrelinhas aqui Eita, tosse Ele põe na garganta Mano, de manhã, ruim é isso Então tá aqui, ó Essa aqui é o ponto de referência Então eu vou estar me teleportando pra cá Iniciar serviço Dá um ok Clicando com o botão de mira Pampampamp Clica, clica, clica Clica no botão de mira E vamos pra Ganvan Apareceu aqui Deseja sair de serviço? Sim E olha lá Já apareceu o mapa aqui Onde eu vou teleportar Vou aparecer bem aqui Beleza? Vamos lá Eita garganta Já saí aqui, ó Certinho Em cima já da Ganvan Que tá bem aqui, ó Como eu falei Na madeireira aqui De início aqui De paleta, ó Chegando aqui Ele já abre aqui A portinha aqui E aqui já tem as armas Que eu posso comprar, né, mano? Entre as armas Que estão disponíveis hoje, mano Tem essa aqui, né? Que a galera sempre gosta Dessa arma aqui, ó Deixa eu mostrar aqui A arma aqui pra vocês Essa aqui, ó Essa aqui tá disponível aqui, moçada Ah, então é só você chegar aqui, ó Fala com carequinha Vai aqui em armas Beleza? E aí aqui tem Pé de cabra Destruidora de lares Canhão elétrico Opinatizador Arauto infernal Lança fogos Olha aí, galera Lança fogos SMG tática Micro SMG Carapina E RPG Lembrando que a RPG Tá com essa skin aqui Totalmente de graça, tá? Que é a skin do Trevo Também tem essa skin Da Carapina aqui Só que a minha não tá Por exemplo Porque a minha tá Tá MK2, certo? E a skin também Da Micro SMG Que é essa skin Que eu tô usando aqui, ó Que é da maconhazinha Ali da folhinha branca, beleza? Folhinha verde Beleza? Então Deixa o leisão E já vamos aí Pra localização Agora do baú do Naufragio Baú do Naufragio Já vou tá abrindo aqui O local certinho Baú do Naufragio, galera Pra quem for pegar aí O baú É 25 mil E 2 mil de RP Tá? E também Mais Aqui, ó O baú do Naufragio Eu marquei ele bem aqui, ó Porque ele tá bem aqui, tá? Eita, galera Vamos lá Ponto de referência aqui Você pode vir por aqui, ó Por essa estrada E descer direto aqui, ó Eu pego sempre Eu falo que tem esse nozinho aqui, ó Então vem pra cá Se as missões estiverem abertas aí Marcadas no seu mapa Você vai pegar essa missão número 41 Pra você fazer o teleporte, beleza? Só iniciar o serviço Vamos lá Iniciar o serviço Clica com o botão de mira Clicando várias vezes Aí botão de mira Mira, 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 mira Mira Apareceu o desejo Já saiu de serviço Sim E pronto, ó lá Eu já vou teleportar lá Pra pertinho já Naquele pontinho ali, tá? Às vezes ocorre Você sair na água, mano Tá? Então você tem que tomar um certo cuidado Só que quando você chegar aqui, galera O ruim desse ponto aqui É que você tem que ir pra lá Você pode pegar seu carro Que tá Ih, mano Já deu defesa aqui, ó Deu Eita Corre, 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 corre Que os caras tão bravos ali Vamos correr, correr, correr Esse ponto aqui deu ruim Vamos pegar aqui o barco aqui Já tem um barquinho aqui Vamos catar esse barco Quando a gente chega lá no ponto Beleza O ponto tá aqui do outro lado Você pode pegar o seu carro E tentar virar pra cá, né? Mas eu prefiro vir de barco logo aqui, ó Tá bem aqui desse ladinho aqui já Virando aqui, ó Só você vir aqui, ó Se você vir de dia Você vai ver mais fácil Mas como eu tô vindo à noite Aí já ficou mais difícil pra eu visualizar Ele tá aqui desse lado aqui, ó Vou passar aqui, ó Opa, opa Pera aí Tá bem aqui, ó Ó, quando você chega aqui, ó Deixa eu tentar subir nessa pedra aqui Ixi, não deu Ó, quando você chegar bem aqui Se você ficar paradinho aqui Você vai começar a escutar um barulhinho O sinozinho ali do... Do baú, ó Vou tentar aumentar aqui o volume Pra você escutar, ó Deixa eu te escutar aí, ó Aí, ó A gente tá Quentinadozinho ali Que é o som Do... Do baú, beleza? Do baú do naufrágio Então ele tá aqui atrás, ó Então você vem aqui atrás agora Deixa eu tentar subir aqui Aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Ó, escutei mais o barulho dele, ó Aqui, ó Ó ele aqui Só que tá de noite, né, mano Aí pra enxergar aqui a noite é ruim, né Deixa eu ver se eu tenho uma lanterna aqui Pra iluminar aqui Um certinho ponto dele Mas vocês já viram onde é que tá? Aqui, ó Ó ele bem aí, ó Tá dentro da água Mas dá de pegar ele, mano Bem aqui, ó Tá beleza, ó Um pouquinho primeiro pessoal Olha ele aqui, ó Tá na água, né, velho Mas Belezinha É só chegar aqui Abri aqui o mapa certinho A localização pra vocês, ó Já tinha colocado aqui o ponto de interesse Bem aqui, certinho Tá? O carro vem até aqui Se você quiser, vem de carro também por aqui Eu subi nas montanhas E desce bem aqui Ou você pode fazer que eu fiz, né Desce aqui no pier Pega um barco Dá a volta aqui E chega aqui Beleza? E agora vamos coletar ele Tá? Pronto Coletei 25 mil doletras na conta E mais de 2 mil de RP E se você estiver pegando já o sétimo Você vai estar desbloqueando aí O traje da fronteira Ah, mas qual que é o traje da fronteira? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cara Eu tenho ele Salvo aqui pra mostrar aqui pra vocês, ó O traje da fronteira Ou do pirata É esse aqui É o The Frontier Beleza? Esse aqui é o traje Que você vai estar desbloqueando Ali é um traje legal, mano Eu gosto desse traje Eu acho ele bem bacana Vai fazer umas combinações legais Com esse chapéu De colocar a barba nesse traje aqui Através de um glitchzinho aí Mas é da hora, mano Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o likezão E eu tô trazendo os vídeos pela manhã mesmo Que a galera achou melhor Trazer pela parte da manhã Então vou estar trazendo pela parte da manhã E à tarde ou à noite Vou estar trazendo um outro vídeo aí Aleatório E já conto com a presença de vocês no vídeo aí Pra deixar aquele likezão esperto Beleza? Vídeozinho completo, galera Não vai ter corte nesse vídeo, tá? Pra vocês verem aí como é fácil fazer Através dos teleportes Ah, engatei ali Belezinha Então é isso Valeu Fui Fiquei todos com Deus Já vou eu Alto mar E avante Fiquei 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 Obrigado.